Olá a todas e todos, sejam muito bem-vindos uma vez mais ao canal Caixa Abasada. Com esse vídeo a gente dá sequência à produção daquela playlist que se relaciona à conceptualização que Jean-Bordirat faz sobre a violência. Nesse corte em particular, Bordirat trata da violência empreendida pelas imagens. O que ele quer dizer com isso? Que a gente vive, obviamente, como todos sabemos, uma sociedade de produção de imagens, massivamente produtora de imagens, e que a rigor nos transforma em imagens, preferencialmente a condição do ser humano que nós mesmos temos. Ou seja, é como se o nosso avatar, que circula nas redes, por exemplo, tivesse um status de realidade maior que nós mesmos. Bom, já fica indicado aqui que isso tem algum fundamento, tem uma relação, pelo menos, com o conceito de hiper-realidade que será proposto pelo Bordirat. E só para lembrar, esse conceito indica que, na contemporaneidade, o hiper-real em que pese a se referir à realidade tem mais valor, entre aspas, de verdade, do que a realidade em si mesma. É como se a gente vivesse, segundo Bordirat, num mundo, vamos dizer, fantasmático, né? Um mundo de imagens que abstraem os seres humanos que as produziram. Bom, de toda forma é isso, é um corte pequenininho, mas é muito legal. Espero que vocês gostem aí dos vídeos. Um abraço, até mais, tchau, tchau. A violência de imagem, e mais geralmente a de informação ou do virtuoso, é que ela faz disparaître o real. Tudo deve ser visto, tudo deve ser visible. L'image é, por excelência, o lugar de essa visibilidade. Tudo o real deve ser imagem, mas a maior parte do tempo, é o preço da sua disparição. É, por exemplo, o que faz a séduction e a fascinidade de l'image, é que algo, em ela, a disparu. Mas é isso que faz também a ambigüidade. Em particular, se considera o imagem reportagem, o imagem mensagem, o imagem témoignagem, em fazendo aparecer a realidade, mesmo a mais violente à l'imaginação, ela faz disparaître a substance real. É um pouco como no mito de Eurydice, quando Orphê se retornou para ver Eurydice, ela disparaçou e retombe aos enfers. Ainsi, o trafic das imagens, o imenso commerce das imagens, desenvolve-t-il uma imensa indiferença ao mundo real? A limite, o mundo real devient uma função inútil, um conjunto de formas e eventos fantômes. Nós não somos nem longe das silhuetes sobre os murs da caverna de Platão. Um bom exemplo de essa visibilidade forcada, onde tudo é dado a ver em princípio. É, bom, você conhece as émissões Big Brother, e todas as émissões do mesmo genre, as reality shows, etc. Nós temos a a ver com isso há 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 há. É lá, quando tudo é dado a ver, que se percebeu que não há mais nada a ver. É o miroir da platitude e do dezembro zero. É lá onde se inventa uma socialidade de synthese, uma socialidade virtual, onde se faz a preu, contrairemos aos intencions, bem-entendu, de a disparição de l'autre. E mesmo, talvez, do fato que o homem, o homem, o homem, não é fundamentalmente não um ser humano. A qual se ajoute o fato que o mythe de Big Brother, o da visibilidade policiaira total, conhece o livro, de 1984, é devenu o fato do público, mobilizado como veu e como juiz, é o público que é devenu Big Brother. Nós estamos ao-delá do panoptique de Bentham, comentado por Foucault, com a visibilidade como source de poder e de controle. Désormais, não se trata mais de fazer as coisas visíveis a um oelho exterior, mas de fazer as coisas transparentes a elas mesmas, então, de fazer as traces do controle e fazer o operador ele mesmo invisível. A puissance do controle é como internalizada, e os homens não têm mais de ser vítimas das imagens, eles se transformam inexorablemente eles mesmos em imagens. Isso significa que eles são lisíveis a todo instante, exposososos à luz da informação e solicitados por tudo de se produire, de se exprimer. É o expressão de soi como forma ultima de l'aveu, talvez, de onde parlai Foucault. Se fazer imagens, c'est exposer toda a vida cotidiana, todos os malheiros, todos os désirs, todas as possibilidades. C'est ne garder aucun secret. Parler, parler, comunicar, inlassablement. Tela é a violência a mais profunda de l'image. C'est uma violência feita a profundidade, a ser singular, a seu secret. E, em mesmo tempo, é uma violência feita ao linguagem, car, a partir de lá, ele perde, ele perdeu também sua originalidade. Ele não é mais que operador de visibilidade, ele não é mais que médium, ele perdeu sua dimension, disons, ironique, de jogo e de distância, sua dimension symbolique, autonome, c'est-à-dire lá onde o langage é mais que o dont ele fala. E, em mesmo tempo,